Olá, eu sou o Jorge Martins do Vida Sem Câncer e estou aqui para abordar convosco as causas de acordarmos, eu diria, cansados e mal-humorados. E hoje vamos falar sobre aquela que muitas, nós apontamos como a causa normal para isso, que é o estresse. E porquê é que o estresse perturba o nosso sono? Nós deixamos que seja o estresse a controlar-nos a nós, ou nós podemos controlar o estresse? Há muitas formas de o poder controlar. O estresse normalmente cria em nós uma pressão porque não nos sentimos bem preparados para enfrentar determinados obstáculos ou os problemas que chegam a ter nós são maiores do que a nossa capacidade de resolver. Mas nada é suficientemente grande para que a gente não possa ultrapassar. E a primeira das questões é que qual é o problema que você tem agora, aqui e agora? Afinal, não tenho nenhum. Então, se nós nos habituarmos a viver o momento presente, tudo fica mais fácil. Outro dos conselhos que eu costumo dar é a respiração. Mesmo quando o nosso coração dispara porque pensamos algo errado, a única forma que temos de recuperar essa calma é através da respiração. Podemos fazer três, quatro respirações lentas e profundas e naturalmente recuperamos essa calma. E, obviamente, para quem pratica desporto aeróbico, e como já sabem, eu sou praticante de yoga, yoga ajuda-nos a essa paz de espírito, não só ao equilíbrio físico, mas também espiritual, emocional e também psíquico, porque nós passamos a ter um controle sobre os nossos pensamentos e a controlar esse estresse. Por isso, aprenda também a controlar esse estresse. E se, quando chega a hora de descansar, sente que ainda está à mila hora, por que não tomar um banho relaxante antes de ir para a cama e depois poder descansar? E lembre-se de que ter um sono reparador é um sono que nos permite acordar com energia e bem-humorados, sem estresse. Não perca o próximo vídeo sobre o tema e, se gostou deste vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com os seus amigos. Vemos-nos no próximo vídeo.